Sonhei, nós dois fodendo, transando a noite toda Você gemendo, fazendo caras de bocas Quando acordei, foi logo te procurar Te encontrei, né? Você também tinha sonhado comigo Aquela foda de acordar os vizinhos Chegou o momento, vamos realizar Então senta, rebola Vai travando a buceta na piroca Nós te come, come, come novinha, até um absurdo Pede, pede que eu te dou Toma, coça de pão E pede, pede, pede Pede que eu te dou E pede, pede que eu te dou E pede, pede, pede E pede, pede E pede, pede, pede E pela aurora Sonhei, nós dois fodendo, transando a noite toda Você gemendo, fazendo caras de bocas Quando acordei, foi logo te procurar Te encontrei, né? Você também tinha sonhado comigo Aquela foda de acordar os vizinhos Chegou o momento, vamos realizar Então senta, rebola Vai travando a buceta na piroca Nós te come, come, come novinha, até um absurdo Nós te come, come, come novinha, até um absurdo Pede, pede que eu te dou Pede, pede que eu te dou Pede, pede que eu te dou Toma, coça de pão E pede, pede E pede, pede que eu te dou Toma, coça de pão E pede, pede Toma, coça de pede E 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 pede Legenda Adriana Zanotto